Olá, meu nome é Thaís Rangel e a cada 15 dias eu vou dar dicas super legais aqui no portal do RTB News sobre moda e beleza. Pra começar, a gente escolheu uma maquiagem pro carnaval. A gente se inspirou na princesa Leia de Star Wars, então a gente vai fazer uma maquiagem intergaláctica, né, que é essa que vocês estão vendo, é com cabelo roxo, uma coisa bem iluminada, uma coisa bem brilhante, bem aláxia mesmo. Então, pra acompanhar o passo a passo, continue assistindo esse vídeo. Pra adiantar, preparamos a pele, contorno e as sobrancelhas. Dividimos e prendemos o cabelo. O primeiro item é o delineador e nós usamos o Aquacolor preto da Caterine Hills. Depois, no côncavo, esfumamos dois tons de marrom, um quente e um frio. A máscara de cílios escolhida foi a 2 em 1, da T.I.G., da Tango. Colamos os cílios e usamos a cola branca, que fixa mais. Fizemos o acabamento com o delineador preto novamente. Na boca, usamos o batom heroine da MAC. Começamos delineando os lábios e depois preenchendo com o mesmo tom, que é esse tom mais roxinho, que fica lindo. Pra iluminar, usamos o iluminador da Caterine Hills, junto com o pigmento da Quentes Berenice. Dividimos em alguns pontos estratégicos pra dar aquela iluminada. Pra dar o clima mais carnavalesco, usamos sardinhas em forma de estrelinhas. Demos uma exagerada, porque é carnaval, né minha gente? Corrigimos alguns pontos com o corretivo no mesmo tom da pele. Já no cabelo, queríamos chamar bastante atenção. Então, usamos o spray fantasia roxo. Usamos um glitter roxinho e um prata pra fazer o glitter roots, que é esse caminho de glitter na raiz dos cabelos. Umas estrelinhas, pra finalizar. Esse spray suja bastante, mas é só limpar onde não era pra ter, como na orelha, com o demaquilante, que ele sai bem facinho. O tempo médio dessa maquiagem completa é de 45 minutos, contando desde a pele até a finalização do cabelo. E pronto! Esse é o Jeff Lemes, do Jardim Secreto, e ele foi responsável pela minha produção. É, hoje a gente criou algum personagem, né, pra esse carnaval. Algo fácil de fazer, prático, porque no carnaval todo mundo costuma pular. Então a gente optou pelo cabelo preso. Uma make prática, acessível pra todo mundo, e muito fácil e rápido de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e pra acompanhar mais dicas como essa, acessem o portal do RTB News, rtbnews.com.br. Até mais!